Olá a vocês, a gente está aqui novamente para mais uma entrevista com um título bem bacana. Vocês vão conhecer o irmão Epifânio, depois da vinheta. Ok, meu nome é irmão Marcos Epifânio, eu sou um jesuíta, religioso da Companhia de Jesus, e quando tinha 33 anos, tive a inspiração de escrever um livro. É um pouco o tema do que vamos falar agora. Ele se chama Cartas para Reformar a Vida, e será um pouco então o assunto que vamos tratar. A gente acabou de transformar em áudio, o irmão Epifânio veio hoje aqui gravar a introdução desse audiolivro. A gente está bem feliz, acho que o mais interessante, na minha opinião, foi exatamente isso, pegar algo que já estava construído dentro do magético cristão, que é a Bíblia, e dar voz exatamente, com meio de cartas, a figuras tão bacanas e tão inusitadas que tem dentro do seu título. De onde foi essa inspiração para escrever cartas? Uma ideia que eu tinha era como alguns personagens bíblicos, que têm uma história muito bonita, não estavam, digamos, com voz para poder que as pessoas conseguissem intuir qual era de fato a visão do projeto de Deus para elas. E a partir daí, então, eu fui buscando alguns caminhos que pudessem nos ajudar a dizer, por exemplo, uma das cartas, já que é uma fala tua a tu. Essa era a primeira coisa. Eu queria que fosse um livro intimista, um livro em que a pessoa se visse na vida de alguém com a história contada entre eles. Por exemplo, a história que narra um pouco a citação onde Salomão vai com duas mulheres fazer um julgamento sobre o filho para ver de qual das duas era. E aí, sem dar spoiler, mas ele tem uma atuação que é o que dá a ele a sabedoria de Salomão. E esse menino, que sofre a ação da justiça de Salomão, claro, cresceu e teve a sua história, que não é contada, porque o foco era outro. Então, eu fiquei, por exemplo, nesse capítulo me perguntando, esse menino cresceu, o que ele fez, qual era a história dele? E então, a carta da conta um pouco dele narrar a sua história, voltando a Salomão, a sua narrativa, o seu próprio projeto de vida, que é o que trata. Então, de fato, o livro sair de um momento de impressão física, de livro escrito, para a linguagem oral, para ser colocado desde um áudio, eu creio que ganha outros públicos, seja aqueles que têm pouco costume de uma leitura escrita, seja aqueles de uma cultura mais oralizante, seja também os próprios analfabetos, que não têm a capacidade, não têm esse aporte de conseguir ler, mas, ao mesmo tempo, são grandes construtores de outras histórias, a partir do que ouvem. Então, eu acho que um dos mecanismos de trazer essa história para um áudio, também ajuda muito nisso. Sem falar das pessoas também com baixa visão, e esses grupos que não são tão refletidos, digamos, no mercado comercial. Então, acho que todo esse viés que a Loyola, que as edições Loyola nos proporcionam, tem também essa dinâmica de incluir mais e levar histórias àqueles que não necessariamente eram foco em algum momento da história. O interessante do áudio-livro também, que agora, que é áudio-livro, passou do título para o livro, e eu acho que foi um desafio enorme, realmente, você... Na literatura, a gente tem muito esse embasamento. Acho que desde as cartas de Paulo e depois virando ficção dentro da literatura, a gente sempre teve alguma obra muito ligada a correspondências. É muito maior, acho que para o autor, porque você vai ter que assumir diversas personalidades para poder conversar em diversas cartas dentro da personalidade do autor. Um pouco desse processo de criação narrativa é o que a gente vai... O que eu mesmo, como processo de criação, fui vendo um pouco depois. Quando eu estava construindo as histórias, elas me vinham como que naturalmente. Mas aí, a posteriori, já com o livro impresso, com pessoas me relatando quais eram as experiências delas com aquelas personagens, alguns me perguntavam, ah, mas você fez todas as cartas? Eu digo, sim. Inclusive, as vozes femininas, eu digo, sim, também. Então, com certeza, eram personagens que eram idosos, que eram jovens, que eram ricos, pobres. São 33 personagens, porque são 33 cartas. Personagens bíblicos, reais, vivos, que tiveram a sua história, o seu projeto modificado por Deus. E a minha intuição de processo criativo era justamente esse. Se ele pudesse falar mais um pouco, se ele tivesse uma voz para hoje, falando da sua narrativa, como seria, nessa dinâmica de relação entre os pais e os filhos, geração a geração, a dinâmica de gênero, a relação homem-mulher, como a Bíblia tem essa riqueza textual em todos os seus gêneros, é como se tivéssemos aqui um resumo da Bíblia em forma de cartas. Porque até chegarmos no Novo Testamento, e no Novo Testamento ao ato dos apóstolos, são várias construções narrativas. Poemas, textos históricos, relatos. E aí chegamos às cartas, que começam com Paulo, depois as cartas de Pedro, de Tiago, de João. E agora é como se toda, se a gente pudesse ler assim, como se toda a Bíblia em forma de cartas. A maioria dos textos que a compõem fossem ditas a partir de outro personagem, que não o escritor em si, o escritor bíblico em si, mas sim o próprio personagem tendo voz. Então isso de escrever cartas me ajudou também a entrar nesse mundo, de como dou voz àqueles que não tiveram e o que eles diriam. Então acho que essa dinâmica me ajudou também a sensibilizar com quem está querendo entender melhor certas histórias da Bíblia, principalmente, que há de convir que em alguns momentos é mais difícil, porque o modo de linguagem, a forma de tratamento não está no contemporâneo da gente, não está traduzido um pouco para a nossa linguagem corriqueira e normal. E as cartas, eu diria, que ajudam um pouco a trazer essa dinâmica. Eu estava com os dois narradores, que tomara que você tenha a oportunidade de conhecê-los, eles falavam uma coisa assim, os dois, engraçado porque um veio gravar um dia, que é a voz feminina, que é a Isa, e o Dimas, que fez todos os personagens masculinos, e os dois vieram falar exatamente isso, assim, gente, eu tenho que mudar, cada carta tem que ter um outro pensamento. É muito interessante que está escrito diferente. Você falando da intuição, está de parabéns com a sua intuição. Deu uma acertada boa. Era a intenção. Que bom que esse feedback ajuda, porque, de fato, é como se cada capítulo fosse uma página diferente, porque é uma vida diferente que está ali. Então, sim, a cada página que você vira, a história muda o contexto, o tempo, o local, as geografias, as tratativas. Mas, é como eu dizia, o processo criativo, às vezes, vai nos levando por alguns caminhos que a gente só tem a noção do todo, não só quando ele termina, mas quando as pessoas que o leem. Você me levou a conhecer um pouco dos jesuítas, do Santo Inácio de Loyola, toda a sua trajetória. Toda a sua trajetória é pretensão minha. O que eu pude alcançar dentro da sua trajetória. E eu percebi que é uma... Me corrija se estiver errado, irmão. Existe uma força muito grande dos jesuítas na sua história sobre educação. Sim. De educar. E não educar da forma mais convencional. Educação escolar, formal. Isso. Aí eu vejo uma coisa bem bacana, que é a ideia do Anchieta ter transportado alguns elementos da Bíblia para teatro. Ok. Para poder educar nas missões aqui no começo da colonização do Brasil. Claro. E eu encontro também, novamente, com essa nova educação de uma leitura da Bíblia para a gente poder atingir. Você pensou um pouco nessa coisa de, ah, quero passar uma mensagem para a educação e ter alguma idade que você acha que... Uma dimensão que pode vir muito forte a partir dessa tua provocação sobre a companhia de Jesus, sobre os jesuítas, sobre ser jesuíta irmão, que é o meu caso, como vocacionado também, dentro de uma missão, de um apostolado, significa muito para a gente quando um retorno como esse acontece de dizer, não, é que é Anchieta, como se fosse alguém ali de dez anos atrás, de cinco anos atrás. E estamos falando do ano de 1500. Então, vê como é marcante a nossa memória e o quanto foi marcante para a sociedade brasileira, para a história do Brasil, pessoas como essa que vêm e, do nada, fundam algo que hoje é São Paulo, por exemplo, fundam grandes cidades como Salvador, para ficar aqui só no nosso litoral do Brasil. E aí, por exemplo, falamos também, quiçá, de Antônio Vieira, que é um outro grande poeta, dramaturgo, escritor, que eu diria que é o que me inspira também, que é o que os jesuítas chamamos de um modo de proceder. Há um modo de proceder nosso que é educativo, sem ser escolar apenas, porque sim, hoje eu não poderia dizer outra coisa, até mesmo porque estou à frente da gestão de um dos colégios dos jesuítas aqui em São Paulo, que é o Colégio São Francisco Xavier, no Ipiranga. Então, além ou a partir, ou junto com a educação formal, a gente ultrapassa esse limite, a gente transborda essa dinâmica e vai também para os outros caminhos que podemos comunicar. Acho que mais do que educar, seria a ideia de comunicar uma boa notícia, uma boa nova, que, em outras palavras, é a evangelização, uma nova evangelização feita de outros modos. É, eu quero agradecer. E eu mais, porque eu não sei como é que eu durmo hoje se você coloca Antônio Vieira, coloca Anchieta e me coloca na história também aí junto. Então, foi uma linha interessante para quem diz, ó, nada mal, hein, irmão Epifânio? Você aí com Antônio Vieira e com Anchieta, muito bem. Então, eu é que agradeço. Eu que agradeço a gente não deixar, acho que talvez a construção, a gente fala tanta educação, e deixar a construção como um elemento do passado e, na verdade, trazer para a transformação do futuro. Acho que não importa, a Toca Livros tem essa liberdade muito grande, não importa o seu segmento religioso, a sua fé, o seu olhar, a gente faz literatura e a gente conta uma história para todos, para quê? Para que a gente possa transmitir da melhor forma e da melhor qualidade aquilo que deva chegar aos seus ouvidos, que é conhecimento, né? E eu quero agradecer novamente. Eu mais, porque é uma dinâmica que você acaba ajudando também, respondendo talvez agora um pouco a posteriori à pergunta de, tá, e para quem é de fato esse livro? Eu diria que, em princípio, as cartas bíblicas nos ajudam a ser um textoralizante. Então, a gente vai conseguir ler carta. Quem consegue ler uma carta, consegue já ler esse livro. Então, não teriam idades, não teriam outras dimensões que pudessem impedir da pessoa ter acesso ao livro Cartas para Reformar a Vida. E quando ele se torna um audiolivro, mais ainda, porque aí, como eu disse, rompe a barreira da fala e do escrito. Então, a gente quer agradecer, a gente quer agradecer a Edições Loyolas, a grande parceira aqui da Toca Livros. Quer conhecer um pouquinho das Edições Loyolas? Escutem os áudios livros aqui, ó. A gente vai ficar aqui, vai se despedir aqui. Eu, extremamente emocionado com o audiolivro, Cartas para Reformar a Vida, do irmão Epifânio. Gente, dá um like, compartilha com os amigos, comentem qual foi a mensagem que mudou a sua vida. Aqui na Toca Livros, porque a gente conta uma história, é para todos. Olá, eu sou o jesuíta irmão Marcos Epifânio, autor do livro Cartas para Reformar a Vida, que foi narrado por Dimas Campos e Isa Celano. Feito por mim, este livro está sendo baixado através do aplicativo da Toca Livros. Então, escute ele no audiolivro em seu celular e curta o canal.